Assim, só tem um cara disputando, vai com ele mesmo, é isso. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Júlia, a todos que nos acompanham aqui na Globo News. Pode sim, veja só, se ele votar nele mesmo e só tem ele de candidato, a lei eleitoral fala que ele pode sim ganhar. Computando, claro, os votos branco e nulo, basta ele votar nele que ele já está eleito. Isso aí não tem nenhum impedimento, interessante, né? E olha só, um estudo da Confederação Nacional dos Municípios fez o seguinte, apontou aí que só nessa eleição, 214 cidades têm apenas um candidato a prefeito com um registro na Justiça Eleitoral para concorrer nas eleições municipais agora de outubro. Esse é o maior número de candidaturas únicas em eleições municipais desde 2000, quando a Confederação começou os estudos sobre as eleições. Aí na sua tela você confere, por exemplo, a quantidade de candidatos únicos registrados nas últimas seis eleições municipais. Repare aí que o segundo pleito com a maior quantidade de candidatos únicos foi em 2000 com 137 candidatos. Já nessas eleições municipais agora de outubro, o Rio Grande do Sul é o estado com mais candidaturas únicas ao cargo de prefeito. Veja aí na sua tela, são 43 candidatos, seguido de Minas Gerais com 41, São Paulo com 26, Goiás com 20 e Paraná com 18 candidatos. Esse aumento de candidaturas únicas acontece ao mesmo tempo que a quantidade de pessoas que querem concorrer também vem reduzindo. A gente tem aí, segundo os dados também da Confederação, que em 2020 foram quase 20 mil postulantes a essas vagas já para a Prefeitura, nos mais de 5.500 municípios do país. Neste ano, 2024, esse número caiu para 15.400, uma redução de 20,3%. As cidades com um único candidato à Prefeitura, geralmente, elas têm pouquíssimos habitantes. A média aí é que elas têm aí 6.700 habitantes. Borá, que é a cidade interior paulista, com o menor número de eleitores, o menor colégio eleitoral do país, tem 1.094 eleitores e apenas um candidato ao Executivo Municipal. Então, segundo também a Confederação Municipal dos Municípios, também tem um perfil esse candidato único. Geralmente, na maioria dos casos, ele tem sido um homem branco, casado, ele tem, em média, 49 anos. É o perfil desses vários candidatos únicos nessas eleições municipais de outubro. Respondendo mais uma vez a pergunta, sim, basta que eles votem em si mesmos, que aí já vão conseguir vencer a eleição. Não vai ser muito difícil para esses prefeitos, não para esses candidatos, não, viu? Eu volto com vocês aí no estúdio.